É a fonte do funk, tá bom? Mãozinha vai no joelho, ô mulher, se prepara, vai com o bundão E aí, que caíra, tá suave, Maricote Vai com o bundão Vai com o bundão A mãozinha vai no joelho, ô mulher, se prepara Vai com o bundão, vai com o bundão e não para Vai com o bundão, vai com o bundão e não para Vai com o bundão, vai com o bundão e não para O seu talento é da prazer, tô confiando em você Te coloquei pra trabalhar e agora vai começar Ela faz o vídeo dançando, tá toda gostosa tremendo o bumbô Ela faz o vídeo dançando, tá toda gostosa tremendo o bumbô Ela faz o vídeo dançando, tá toda gostosa tremendo o bumbô Ela faz o vídeo dançando, tá toda gostosa tremendo o bumbô A mãozinha vai no joelho, ô mulher, se prepara Vai com o bundão, vai com o bundão e não para Vai com o bundão, vai com o bundão e não para Vai com o bundão, vai com o bundão e não para O seu talento é da prazer, tô confiando em você Te coloquei pra trabalhar e agora vai começar Ela faz o vídeo dançando, tá toda gostosa tremendo o bumbô Ela faz o vídeo dançando, tá toda gostosa tremendo o bumbô Ela faz o vídeo dançando, tá toda gostosa, tremendo o bumbum Transcrição e Legendas Pedro Negri